O que é para não teres de focar logo da manhã? Não tenho de focar. Ah, mas este carro é este. Mas aqui a linha é o ponto de travagem. Depois das minhas fãs e fontes. Este gajo aqui atrás está com o pneu forte o gajo. Está com os águas que eu estava lá no hotel. Está com as minhas fãs. Muito bom! Abaná a espinha, caralho! E aqueles valores? Este gajo já estive a dar umas dicas no canal. Ah, e aquele que estavas a falar há pouco? Ele anda zoado, mas estamos a apanhar. Normalmente, porque estiveram com as minhas fãs. Se nós já estiverem envolvidos, o carro é muito mais. Bem, esta travagem, isto é travagem forte. Este mesmo não foi e ainda dá para fazer mais. Bem, ainda estás a aquecer o pneu, mas isto é muito abrupto. Há que travar. Estou perdido todos os minutos, pai. Eu quis, mas nós temos só o 59, qualquer coisa. Depois, ele disse qualquer coisa. Tu fazes o 59, não é? É? Qual é que é o melhor tempo que tu fazes aqui? O 59, sim. O 59 é isso? Mas, opá, já tive muitos parciais que estão para fazer 58. Ok. Só que, opá, depois há sempre qualquer coisa que me falha no volto. É, isto é o quinto. Tem que passar tudo. Ó, opá. Estão travando a crescer daqui. Eu travo sempre depois da marca à frente. Mas estás uma lá à frente, é difícil. Só que agora aqui temos um... Veja, não deixa passar. O que é isso é a frente. Era bacana para o lugar. Opa, e aqui eu faço sempre flat. Não estás a fazer flat. Não estás a fazer flat. Mas aqui é estranho que deixam passar pela direita. Aqui deixam passar pela direita. É uma direita. Tu iste, não é? É um turista, não é? Opa, mas vamos resolver assim o que o que é que faço as regras da estrada. Portanto, opá. Eu vou deixar, pô. Não quero dizer que esteja compatível se houver alguma disputa. Fim de deixar o próximo próximo vídeo. O próximo vídeo. Tava ansiado. Os pulgares ganham a dar.. Dourtinho. Eu vou deixar o gajo, pá, não estou precisando, dá espaço. Ah, reventou o motor de ouro. Se calhar me gariste por fora, para não apanhares o olho do gajo. Pá, merda, é tu que esse ágio de caralho, mano, anda coisa. E vai a curtir o gajo, não... Também há gajos que vão para aí, que vêm para... Olha, não consegues por aquilo sim para aí? Vamos sim. Estava a procurar da recidulação. Por isso será isto. Está lá, mano, pode deixar passar. O que é que ele está? Vou dizer que ele estava atrás. Ah, o que se estava? Saiu de caralho. Vamos a borrar a força. Uma tosta do Opel. Vamos lá. 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 É bom que este esteja a virar um bocadinho, o Porsche esteja a atravessar um pouco. Aqui foi onde mandeira apanhar um susto com o outro Porsche. Ah, aquele foi a direita, teve que ir pela direita, não é? O que é que quer dizer aquele final agora? Eu acho que é que ele está meio fudido. Acho que está fudido mesmo. Eu acho que aquilo não é bandeira amarela, eu acho que aquilo é a alguém com um dano técnico, caralho. Ok, deve ser na veida, porcaria o... Porquê espantar? Isto aqui é o hotel de outra que não há no ringue não. Isto é... Ah pá, aquilo não tem se repassar, mas... Pai, dois... Vai de caralho, foda-se! Ah, vai... Está ligado? Está ligado? Impressionante o poder de travar gente disto. Estes precisas de um pneu especifico para andar aqui. Isto é... Mostra! É a capa 2. Estou depois com o Porsche do laço que está a foto. Aquele BMW da Lilia à frente, que apresenta a caixa dele em Salzburg. Ele já reconheceu, me veio falar comigo agora. Estava no hotel. Estou aqui, pá, porquê nem vê estes caras. Estás a ver? Pá, isto vai ficar sem travões e... Não estemos. Isto é um ar, pá, isto é gente. Isto era o G4. Era o G4 antigo. Estou esperto. Olha isso! A gente tem que ter medo, de forma como vieste por trás o viés assustou-se. A gente tem que ter muito sinto, voltas para ir assim. A gente tem que ter uma equilíbete. A gente tem que ter uma equilíbete. Impressionante o grip deste bicho. O único que não está o ideal. Os meus peões da frente também são mais novos que os traves, portanto, gafos. Mas está bom pai, eu não sei as pressões como dois, já deve ter aumentado o mercado. O que é o mais? A gente tem que ter um pulo, sem vida? Eu acho que não tem um pulo. A gente tem tudo certo. Eu acho que tem um pulo. Tem um pulo e o valor que tem. Eu acho que é um pulo. Eu acho que é um pulo do cardíaco. Como é que ele aguenta a travagem do inútil, é impressionante! E o Sérgio está bem? Diz! E o Sérgio está bem? Eu pedi-me deixar para lá! Anda bem, anda! Estou a ver o que ele faz com os porcos! Pá, não sei! Mas não estamos preparados! Acontece! Acontece a qualquer um! Já vem cá os preparados à condição mesmo! Olha! Olha! Aqui tem travagens impressionantes de fundo! Sim! É impressionante, velho! Estante de fundo! clay 75 radianos mais só está um desfago Olha, parece que eu sei ktoś alguém disse Que temesse quer ocborros. Isso mesmo! Mas aquela porcaria ali, aquelas, isto é muito afiado de lado não, para o rio. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia... Vamos lá. Lindo por acionando ouvir, a sensibilidade é boa. Também tratas o carro morto. Esta pista já está num bocadinho de experiência com o meu. A traseira está um bocadinho mais alegre do que a costuma estar. Não sei se tem pressões. O ponto da curva já estava a dar. Estou com 2.7 atrás, não devia. Isto devia estar para aí a 2.4. Está com muita pressão atrás. É mesmo à frente. Como está equilibrado à frente e atrás, está a dar muita pressão. Porque o carro está a usar um bocado mais do que eu. Mas nota-se que quando viras para a curva já há sabana. O carro está lá. A traseira não posso ir com o pé ao pote estomecido. E nestas curvas mais empolgadas. A traseira está muito a sair. E neste carro não costuma acontecer. Parabéns. Impressionante. Muito bom mesmo. E é isto. Agora eu não sei. Estás melhor volto livre. Estás 2 segundos e qualquer coisa. Mas também não houve nenhuma volta assim limpa. Não. Tiveste as voltas de aquecimento mais ou menos limpas? Pai, eu digo-te, da última vez que cá vi, mas também estavam 30 e tal graus lá fora. Estava um calor, uma estupidez. A minha melhor volta do dia inteiro foi a primeira volta às 9 da manhã. Com os pneus ainda meio friozinho do caralho, fiz 2 minutos, certo? De resto, esquece. Pai, porque... A pressão agora está... Está 2.5, 2.7. Não é? A pressão está 2.5, 2.7, estás a ver a pé. 2.7, 2.5. Um dos carros, dois dois à frente e dois quatro atrás. Há muito momento.